O Rogério tem que pegar a bola e chutar lá pra frente. Grupo Vieça pra bater essa falta, tá aí. O altão deles, o Martim Palermo, tentando ali. Olha o cruzamento que vem, o desvio subiu bem Marino. Mas a arbitragem já paralisava. O cruzamento Marino fechou. Aí, o Grupo Vieça na batida de falta e a defesa do São Paulo. Você viu o movimento ali, né? Bodói.